É, o fim de semana foi assim, né? Crianças, adultos, lotou o centro-eventos. Antes de falar do tricolor, vamos falar da sexta-feira. O Joinville Volley não conseguiu repetir o bom jogo que fez fora de casa. E aí, Drica, vai comentar agora pra gente, trazer os detalhes, se acompanhou bem de pertinho. Foi realmente uma partida que o São José foi superior desde o início, né? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A gente falava na semana passada, inclusive com o Honorato, né, ao vivo, pra falar da expectativa pra esse jogo de sexta-feira. Joinville venceu fora de casa e a expectativa era de fazer um bom jogo com o centro-eventos Carl Hansen lotado pra tentar garantir a classificação, a semifinal da Superliga, mas não deu. A gente vai dar uma olhadinha aí como foi essa partida na noite de sexta-feira. Casa lotada, a expectativa de um grande jogo e a chance de fazer história no centro-eventos Carl Hansen. Mas nem a torcida conseguiu empurrar o Joinville Volley rumo à semifinal da Superliga. E a decisão foi adiada por uma derrota dolorida. A derrota por 3 a 0 diante de um centro-eventos Carl Hansen lotado obriga o Joinville Volley a vencer o terceiro e último confronto dessa série no dia 10 de abril em São José dos Campos. Diferente do jogo de ida, quando conseguiu se impor no interior paulista, em Santa Catarina quem brilhou foi o São José, que não deu nem chance para a equipe da casa. Já o Joinville abusou dos erros durante toda a partida. Mas a confiança não foi abalada. É o que garante o Central Michel, um dos principais nomes do time na temporada. A nossa equipe hoje foi mal taticamente. A gente perdeu a lucidez em muitos momentos. Talvez por estar um pouco emocionado pensando já nessa vaga na semifinal. Então eu acho que a gente precisa colocar o pezinho no chão e ser mais lúcido que a vitória do Joinville. Confiança é a palavra de ordem. Mesmo fazendo um jogo ruim sem conseguir ser efetivo em nenhum fundamento, a vitória no primeiro jogo dá ao Joinville a chance de garantir a classificação fora de casa. E o técnico Pedro Herrara sabe do que o seu time é capaz. Quando dá um desequilíbrio tão grande no nível de saque das equipes, não tem muito o que fazer, sabe? É paciência, cabeça boa. Passou. A gente tem que valorizar a nossa vitória no primeiro jogo. Foi muito importante. Nos deu esse direito. Se a gente não tivesse ganho o primeiro jogo, a gente estava eliminado. Não podia ter jogado mal. Então, estou muito tranquilo com o time, com a entrega do time. Está bem. Está confiança para sacar bem na casa deles. Segurar a pressão, que eles vão colocar pressão na casa deles. Eu confio muito no time. Tenho certeza que vai ser um grande jogo quarta-feira lá. Como o Pio falou, jogo decisivo. É o último jogo, o terceiro jogo em São José dos Campos. É nessa quarta-feira, às 9 horas da noite. E agora tem que vencer. Quem vencer, avança para a semifinal e vai pegar o vencedor do jogo entre Araguari e Suzano. E aí o Joinville vai para lá para tentar repetir a atuação que teve no primeiro jogo.